Opa, beleza? Tiango aqui, a gente vai estar fazendo um sorteio do Desenvolvendo Jogos Mobile com HTML5 que é um livro fornecido pela Nova Tech para sorteio. Antes eu quero fazer uma observação primeiro agradecer ao pessoal que participou o pessoal está todo aqui no post, comentários do Facebook e comentários nativos. Foi bem menos que os outros dois últimos sorteios, eu acredito que foi por causa do problema que eu tive com o servidor de e-mail. Os e-mails não estavam sendo enviados na maneira que deveriam ser enviados e eu acho provavelmente foi isso e também o livro, né? Enfim, eu quero falar que a Nova Tech está com a promoção até o dia 12 de 30% de desconto nos livros infantis e juvenis, estão todos aqui vou deixar o link aí embaixo no post, ok? E para quem tem criança e é de São Paulo, porque o curso é presencial até o dia no dia 29 vai ter um curso lá no CT da Nova Tech, se você comprar o curso com uma criança até de 12 anos de idade, você consegue fazer ela entrar gratuitamente se você adquirir o curso de robótica o que é o primeiro passo em robótica então é isso aí e obviamente que eu vou fazer aquele jabá o livro está aí disponível, já estou trabalhando a segunda edição nesse primeiro livro que eu fiz e já me deram um feedback para mim adicionar mais coisa e aí eu já estou firmando o compromisso de quem já comprou a primeira edição ou está indo comprar eu já vou passar a segunda edição direto para vocês, vocês não vão precisar de comprar a segunda edição e ela vai vir muito maior do que essa primeira edição e é isso aí, eu estou esperando o feedback também da página teve, na hora que eu comecei a vender o pessoal já me mandou teve um feedback que foi, se eu não me engano, o nome dele é Guilherme porque está Gui só estou imaginando que é Guilherme ele pediu para eu colocar isso daqui porque ele falou eu ia comprar seu livro só que eu queria ter acesso pelo menos ao sumário e eu não sabia dessas coisas eu fui lá e coloquei então você pode vir aqui fazer o download você vai ter acesso ao sumário e ao prefácio e é isso aí vida que segue aqui está o pessoal que vai participar eu já passei no meu script aqui e apesar de ter 68 aqui na contagem são 67 teve um ponto fora da curva aqui que eu não eliminei que foi o Manuel olha o que aconteceu se você ver que o horário que ele enviou foi exatamente o horário o dia exatamente foi um atrás do outro apesar do comentário ser distinto eu acredito que o Facebook deve ter dado um delay não apresentado a ele o comentário para ele editar ele foi e já enviou outro então nesse caso aqui como está com exato o mesmo horário eu só eliminei um comentário dele e coloquei só um no sorteio e aí ficaram 67 ok você vê que não foi um camarada que veio depois e foi um novo comentário apesar dos comentários serem distintos e provavelmente não viu o comentário anterior e é isso aí que vai esses aí que vão participar incluindo esses aqui que entram depois do último aqui e é isso aí vamos lá para o sorteio está aqui todo mundo o posicionamento primeiro ao 67 e eu vou utilizar o Randon então eu já vou aqui atualizar lembrando que eu vou pegar o que ganhou o sorteio e depois ver se bate com as regras se não bater eu já vou eliminar e fazer um novo sorteio e eu já fiz isso antes beleza então é isso aí eu não vou ficar falando as regras aqui porque elas estão aqui disponíveis vamos lá de 1 a 67 ok e provavelmente esse vai ser o último sorteio eu vou ver ainda que uma pessoa que já ganhou vai poder participar porque tem gente que já ganhou se eu não me engano 2 ou 3 livros eu não faço sorteio frequentemente ok então vamos ver aí como é que vai sair deu 12 vamos entrar em contato com o 12 o 12 é Diego Carvalho vamos ver quem é Diego Carvalho eu vou entrar em contato com o Diego Carvalho obviamente ok esse camarada aí e é isso aí galera até o próximo sorteio valeu obrigado e tchau